Olá, seja bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia e hoje iremos trazer uma atualização importante a respeito do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS Senado da Andamento e o que falta agora é, fique nesse vídeo que eu tenho mais detalhes para vocês. Mas antes eu conto muito com a sua ajuda, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe aqui embaixo os seus comentários, você que é aposentado, pensionista e está aguardando alguma resposta, alguma atualização sobre o 14º salário e também não esqueça de deixar um like aí no vídeo, curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal e também deixando o seu comentário, você ajuda na manutenção do nosso canal e valoriza o nosso trabalho. Além disso, você fica atualizado acerca de diversos temas para aposentados, pensionistas, 14º salário, suspensão do consignado, margem 5%, bolsa, família e benefícios sociais. Vamos lá para as informações de hoje. Gente, é o seguinte, nós temos reiterado aqui diariamente que nós temos dois caminhos para aprovação do 14º salário. O primeiro caminho é um caminho mais rápido e mais curto. E que caminho é esse? É a edição de uma medida provisória pelo presidente Jair Bolsonaro, concedendo o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia e o presidente Jair Bolsonaro, receberam já um indicativo para que seja avaliada a possibilidade da concessão, do pagamento do 14º para aposentados e pensionistas. Resta agora um estudo do governo federal para conceder o benefício emergencial para aposentados e pensionistas. Nesse caso, com a edição de uma medida provisória, o governo federal pode conceder o 14º salário sem que haja aprovação do Congresso Nacional. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é uma lei concedendo o 14º salário. Nós já temos um projeto de lei que prevê o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Esse projeto já está no Senado e o Senado está dando andamento. E agora vou deixar com vocês um vídeo da própria TV Senado explicando o passo a passo para a aprovação do 14º salário. Fica até o final para você entender o que falta para o pagamento do 14º salário. Fica nesse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também não esqueça de deixar os seus comentários. Lembrando que o 14º já passou pela Comissão de Direitos Humanos. Agora está no Senado Federal. Fica até o final e entenda mais detalhes. Um abraço. Devido aos impactos negativos da pandemia do coronavírus, o Senado resolveu dar prosseguimento a uma ideia apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania, que prevê o pagamento do 14º salário emergencial para aposentados e pensionistas do INSS. As ideias que recebem mais de 20 mil apoios são debatidas na Comissão de Direitos Humanos e podem virar projetos de lei como esse. Para a aprovação do 14º salário emergencial, a proposta passa por quatro etapas. A primeira etapa já aconteceu. A proposta publicada no portal E-Cidadania alcançou mais de 30 mil assinaturas e com isso foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Na CDH, a proposta é analisada por um colegiado de senadores que votam se ela vai virar um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição. A proposta é colocada em votação em plenário. Se for aprovada, será encaminhada à Câmara para também ser votada pelos deputados por maioria simples. Após a aprovação do Senado e na Câmara, o projeto, enfim, é enviado ao Presidente da República, que decide se veta ou sanciona a lei. Propostas apresentadas ao E-Cidadania podem ser deferidas ao presidente da CDH, que é quem recebe essas propostas populares. O senador Paulo Paim foi quem fez o relatório favorável à transformação dessa ideia em projeto de lei. O país precisa saber que, nesse tempo de pandemia, os aposentados e pensionistas estão arcando com a maior parte das despesas da família. Sai do bolso dele o socorro para filhos e netos. Como houve o adiantamento do 13º, no mês de dezembro, esses aposentados e pensionistas ficariam sem recursos, haja vista que o adiantamento foi para se resguardar neste período de pandemia do Covid-19. Então, no mês de dezembro, esse dinheiro faria falta, tanto para os aposentados, que são grupo de risco, assim também como para a economia, que já está acostumada com esse aporte de recursos todo mês de dezembro. Para o aposentado Victor, o momento atual tem sido muito difícil, e a aprovação do 14º salário ajudaria bastante com as despesas. O 14º seria muito bom, muito proveitoso nesse momento, porque a gente teria certeza que no final do ano a gente poderia colocar algumas contas em dia, poder se equilibrar e começar um novo ano com muita esperança. Se for aprovado, o 14º salário será pago a todos os beneficiários da Previdência Social, sejam eles aposentados, pensionistas, titulares de auxílio-doença, de auxílio-reclusão, entre outros.